E aqui é o Pedro Team 23 E hoje malta, vamos a mais um episódio Da nossa série de modo carreira Com o Lester City, é verdade Pessoal, eu tenho a justificar É verdade, ontem era para ter saído Modo carreira, segunda-feira Mas não houve porquê, porque Estava rouquíssimo, malta, estava muito rouco Devido à vitória Da nossa seleção nacional, é verdade Campeões da Europa, e pessoal Estava muito rouco, não consegui gravar Peço desculpa, mas estou aqui Hoje, para gravar mais um episódio De modo carreira com o Lester City É sim, malta, vocês Têm dado um apoio fenomenal a esta série E portanto Vocês conseguem sempre bater os mil likes E portanto, agora cada vez Que nós conseguimos bater a meta Dos mil likes, está prometido Um vídeo no dia a seguir Portanto, eu acho Que vai sair modo carreira Todos os dias, porque vocês têm batido Essa meta, portanto, malta Fica aqui dito, se vocês conseguirem chegar Hoje, aos mil likes neste vídeo Amanhã sai novo episódio de modo carreira E sempre assim Se amanhã conseguirem bater a meta dos mil likes Sai no dia a seguir modo carreira outra vez Portanto, malta Todos os vídeos do canal Que eu tenho Vão ser como vídeos extra Portanto, há de haver dias Vai haver dias Que vamos ter dois vídeos, ok? Portanto, espero que vocês Gostem desta minha ideia Desta inovação aqui no canal Bora deixar o likezinho Não custa nada E ajuda muito Bem pessoal, bora lá então Aqui ao nosso modo carreira É verdade, como vocês podem ver Nós hoje temos um jogo Com o Burnham Out O Burnham Out que está em quarto lugar Com seis pontos Nós temos nove Ou seja, o Burnham Out Já perdeu um jogo E nós temos três jogos Nove pontinhos E portanto, nós hoje podemos ir Para a quarta vitória seguida Aqui na Barclays Premier League É verdade Mas antes Eu tenho ouvido as vossas sugestões Sobre as negociações E vamos tentar Aqui fazer Algumas Para a nossa defesa É verdade Eu tenho lido os vossos comentários E vamos lá então Aqui Às transferências Um dos jogadores que eu tenho lido É Bellerin É verdade, malta Vocês têm pedido bastante Bellerin Nos comentários E então Vamos tentar contratar Este defesa direito De 20 anos É sim Eu vou tentar contratar Por empréstimo Porque eu já li Que o Bellerin Vale muito dinheiro Vamos tentar submeter Uma proposta De uma época Vamos ver o que é que O Bellerin diz Ok, malta? Um dos jogadores Muito comentados Também foi Ederson Guarda redes do Benfica 22 anos É sim, malta Vocês disseram muito Nos comentários Pedro Tu não podes Não ter nenhum guarda-redes No banco Tu tens de ter um guarda-redes Pedro E vocês disseram o Ederson Muita gente disse o Ederson É sim Eu sou sincero Não sei Quanto é que este jogador brasileiro Vale Não sei mesmo Portanto Eu vou abordar o Benfica Para empréstimo Ok Eu até Vou por aqui 2 anos Não 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 pode ser Diz, antes malta Não pode ser Vou só meter uma época Ok Vou só meter uma época Que eu não sei se ele aceita Vamos ver o que é que o Benfica diz Para a defesa Vocês têm comentado Lindelof 21 anos de idade Defesa central Vocês dizem Que ele é uma muralha Que ele é muito bom Vamos tentar então Por que não? Vamos então abordar O Benfica novamente E desta vez Por acaso Queria que ele viesse Para o nosso clube Por compra Vou abordar o Benfica Para compra Ok Sinceramente Eu não sei quanto é que ele vale Malta Mas vou meter aqui Sei lá 5 milhões 5 milhões e meio Já Vou meter aqui 5 milhões e meio Acho que 5 milhões e meio Ele deve aceitar Malta Ok Vamos então Submeter proposta Eu não vou selecionar nenhum jogador Vamos então Ver o que é que o Benfica diz Era muito bom Se ele viesse para o nosso clube Um dos defesas centrais Acho que eu também vi nos comentários Foi um titi É verdade Defesa central do Lyon É francês 21 anos de idade Jogou contra Portugal Esta final Parece-me ser um bom jogador Vamos ver o que é que o Lyon diz Apesar de eu achar Que ele Vale muito Mas mesmo assim Eu vou meter aqui 5 milhões e meio também Vou meter aqui 5 milhões e meio Provavelmente não vai aceitar Porque o Lyon vai dizer Que é muito valioso para nós Ou que precisa muito do jogador Provavelmente Provavelmente Bora lá então Malta Jogar a 4ª jornada Contra o Bornei Malta Aqui para a Barclays Premier League Pode ser a nossa 4ª vitória Consecutiva Ou não Porque o Bornei Malta Pode surpreender Tem lá 1 ou 2 jogadores Que podem ser muito perigosos para nós Bem Os equipamentos Vão assim Ok Em questão à gestão de equipa Hoje vai mudar algumas coisas É assim Vocês têm pedido muito nos comentários André Silva para o 11 inicial E é isso mesmo que eu hoje vou fazer André Silva vai jogar de início E o Renato Sanches Também vai jogar Aqui no 11 inicial E fica assim a nossa equipa Para hoje Para este jogo Ok Vocês têm pedido muito Renato Sanches e André Silva No 11 inicial Ora bem Uma coisa que eu quero fazer É a notícia de golos Ok Está tudo a ver Tudo a certo Ok Eu quero saber Também os outros jogos Malta Durante o nosso jogo Quero saber Vamos lá então Malta Jogar a 4ª jornada Para o campeonato É verdade Vai ser um jogo difícil Tenho a certeza Mas nós temos andado Com uma garra Com uma vontade Com uma raça imensa Para ganhar jogos Temos jogado muito bem É verdade Também com a ajuda Com a vossa ajuda Com o vosso apoio Conseguimos contratar Algumas Alguns jogadores De valor Para o nosso clube Que podem evoluir Também imenso São jovens Muito talentosos Muito obrigado a todos Pela vossa ajuda A sério Está a ser uma série Muito bacana Para mim também Estou a gostar imenso De jogar com o Leicester City Só tenho pena De não ter começado Mais cedo esta série Mas bem Vamos lá então Malta Jogar encontro Siga lá o jogo E rola a bola Siga o jogo Ah Passa Vamos embora Isso Joga Calma Não tem nenhum De passo Mete para trás Isso Sobe Mares Vamos embora Olha ali O primeiro Passa perto É bem É bem jogado Muito bem Primeiro ataque De jogo Primeiro ataque De perigo Passou perto Passou perto Um jogador Muito Muito explosivo Renato Sanches Ah Calma É do Vardy É do Vardy Rafa Deixa atar Deixa atar É do Vardy Vamos forzar a bola Para lá Cruzamento Ele lá para fora Ainda sobra Bum Ui Que golaço Está dentro Cante Mesmo no ângulo Mesmo na direita Cante Oh my god Malta Que golo Cante Está dentro Que golaço De Cante Que golaço De Cante Muito bem A Carol Sinceramente Mas pronto Estamos a ganhar Um a zero É o que interessa Estou aqui o resultado Das outras equipas O Aston Villa ganha O Chelsea ganha O City ganha E o Stoke City Perde para o Westprom Ok Aqui ao intervalo Malta O que eu vou fazer É substituir André Silva Ok Aqui por NGE Estamos a ganhar Mas eu quero mais velocidade No ataque Vai ser a única alteração Para já Que eu vou fazer Vamos então aqui Ao início Da segunda parte Porque eu não vi muito André Silva Na primeira parte Vamos agora meter Mais velocidade No ataque Vamos ver Se conseguimos marcar Mais um ou dois golos Ok Pelo menos A partida Está a correr bem Para nós Apesar de não haver Muitos ataques Das equipas Mas há jogos assim Vamos lá então Ao início Da segunda parte Siga De cabeça Uuuu É bem É bem jogado É bem Grande capseamento Cantei Este Cantei Não desilude Malta Ele não desilude Vamos lá embora Ponta pé de canto Está batido Vamos lá E Mais um ponta pé de canto Senhor Armito Exatamente Mais um ponta pé de canto Malta Bora lá Está lá dentro Agora está lá dentro Agora tem que estar lá dentro Olha agora Olha agora Ui Isso Calma Chuta Iiii Grande Corrida de Iturbo Aí vem Iturbo O que é que faz Vai cruzar de certeza Cruzo Tira Tira Uuuu Que defesa Que De Fesa Pareceu Rui Patricio Juro Oh my god Que defesa Malta Que defesa Enorme Schmeichel Enorme Que defesa Espetacular A salvar aqui O empate Na partida E Iturbo Corre muito Corre muito Corre muito Grande jogador Olha aí Ponta pé de canto Concentra 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 É bem Schmeichel Ainda sobra Olha aí Olha o armate Vai para fora Sempre Olha aí Grande passo agora Do Bordem Out Não está fora De jogo Aí vem o Wilson Vai cruzar novamente Não é Vai cruzar Ou não Ui 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 Cuidado Meu Deus Schmeichel Meu Deus Schmeichel Deus Deus Schmeichel Estava fora De jogo Isso Vamos jogar os passos Com muita calma Renato Sanches Vamos lá Sobe Passou Mete Bem Renato Sanches Vamos embora Rafa Calma Mete E o golo Está lá dentro 2 a 0 A mão do jogo Renato Sanches Primeiro golo ao serviço Do Leicester City Muito bem Renato Sanches Espetacular Muito bem Está dentro 2 a 0 Malta Estamos a ganhar Estamos a ganhar 2 a 0 2 a 0 Yes E bem pessoal Final da partida Ganhamos 2 a 0 É verdade Quarta vitória Consecutiva Aqui ao comando Do Leicester City Estamos bem Estamos bem Estamos em forma E as coisas Têm corrido muito bem Nesta série As coisas Têm corrido muito bem Malta É incrível Incrível como Os nossos jogadores Jogam Estamos a jogar bem Com muita garra Nada a ver com a outra série Que eu fazia Com o Southampton Pessoal Eu acho que só a motivação É outra Graças a vocês Têm dado um apoio Fenomenal A esta série Sou muito sincero E vocês São espetaculares Muito obrigado Mesmo a todos Vamos então Avançar Merecemos ganhar 8 remates Contra 4 Nós jogámos melhor Com o Bernay Malta O Bernay Malta Houve ali uma altura Ainda na segunda parte Que ameaçou muito A baliza Com capriciamentos E sobras de bola Mas Michael Teve também Muito bem Ok Ainda não temos novidades Em relação Às transferências Vamos então Avançar E vamos partir Para o último dia De transferências É verdade Um choque E ver se Olha Proposta recusada Um Titi O jogador é demasiado Valioso para nós Já sabia Já sabia O Lyon não aceita Paciência Bem O que importa É que temos aqui Propostas aceites Do Benfica É verdade Lindelof Lindelof E Ederson Vamos então aqui Meter o salário Que ele pede Ok E bem Vamos conseguir contratar Lindelof E E Ederson E Ederson Reparem bem Ok Vamos ter aqui Titular Ocasional Ok Vamos então Submeter a proposta Bem Bem-vindo Ederson Bem-vindo Ederson E Lindelof E aqui Vamos então aceitar Proposta já Pelo Ederson Bem-vindo Ederson E bem-vindo Lindelof Ok Dois jogadores Do Benfica Que vieram para a nossa equipa Acabamos de receber Uma proposta Por Drinkwater É verdade É assim É uma boa proposta Eu tenho de dizer Ele vale 6 milhões E aqui esta equipa Dá 8 milhões e meio É assim Eu vou rejeitar Eu vou rejeitar Porque é assim Eu sei O Drinkwater ainda joga Ainda joga na nossa equipa E ele tem 25 anos de idade E eu também não o posso perder Porque depois não tenho ninguém Para substituir o Renato Sanches E vice-versa Portanto eu vou rejeitar Malta ok Mas é uma boa proposta Ok Recebemos uma proposta Para a seleção Portuguesa E bem pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o vosso forte like Não custará de ajuda muito Eu sei que o vídeo hoje Só teve um jogo Eu sei Mas nós tivemos transferências E se eu fizesse agora outro jogo Este vídeo ia parar até Aos 30 e tal minutos E é muito malta É muito por um episódio Eu quero que estes episódios Tenham entre 15 e 25 minutos Ok O próximo episódio Eu prometo que é 2 ou 3 jogos Ok Eu prometo isso Fiquem bem Joguem muito E se chegarmos aos 1000 likes Amanhã tem novo episódio Fiquem bem Joguem muito E tchau E tchau